Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Hoje, como é que eu tô aqui, hein? Tô bonito, ô Prodígio? Fala pra mim se eu tô legal, se eu tô bonito. Pega corpo inteiro, porque eu tenho que agradecer aqui o Calmão da Calmão Modas. E quem escolhe o figurino, quem escolhe a gravata, a camisa, Solange Moraes. Ela fala, é, hoje essa gravata, hoje essa camisa, hoje esse terno, é, Solange sempre cuidando da gente aqui. E Calmão, da Calmão Modas, é que fornece esses ternos maravilhosos que nos acompanham aí, desde quando começou o Vale Urgente, fica ao lado do Center Vale Shopping. Então, todo mundo procurando aí, todos vocês que querem dar um presente pro marido, né? Loja dos gordinhos e também dos magrinhos, né? Não que eu seja tão magro assim. Obrigado a todos vocês que me ajudam sempre aqui no Vale Urgente. Abraço a todos. A Guarda Civil Municipal Pedro Mariano, vamos fazer uma homenagem ao novo comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. Elvis não morreu. Por que a gente fala que Elvis não morreu? Porque é o Elvis de Jesus que está hoje aqui no programa. A Guarda Civil Municipal destaque, né? Está sob o novo comando, que é o comandante Elvis, Petor Elvis, enfim, conheço há muito tempo. Ele estava à frente, né? Ou na época, quem estava à frente dessa instituição era o Devair Pietraroy acumulando as duas funções. Que hoje ele é secretário de proteção ao cidadão da cidade de São José dos Campos. E quem assume esse cargo importante é ele, Elvis de Jesus, que hoje está aqui conosco para falar um pouquinho dos desafios de liderar a Guarda Civil. Ele que conhece a Guarda há muitos anos e eu tenho a honra de recebê-lo aqui no programa. E exatamente pelo motivo de conhecê-lo também há muito tempo, saber das suas qualidades, sua capacidade. Elvis de Jesus, vem para cá para a gente conversar um pouquinho. Satisfação incomensurável em tê-lo aqui no programa. Satisfação é minha, Tony. Bom, quanto tempo de guarda? Vira só um pouquinho para cá. 31 anos de serviço na Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. E o Elvis também, ele é palestrante, né? Ele dá palestra a respeito de segurança, ele dá curso de tiro, enfim. Estrutor de armamento e tiro do método Geraldo. Existe uma ligação muito grande entre Elvis e a Guarda Civil Municipal. E hoje, agora, chegou o momento de comandar essa instituição maravilhosa, benquista e que destaca até lá fora, né, Elvis? Sim, a nossa instituição, ela é referência no estado de São Paulo, no Brasil e agora também no exterior, porque exportamos conhecimento, exportamos modelos de gestão para o Peru e para o México através de um intercâmbio internacional que ocorreu há três semanas. Eu falei, né, esses dias conversando com o Anderson, secretário de governança, e ele me falava que a Guarda Civil Municipal vai receber agora as pistolas .40. Sim, nós fomos autorizados, somos a primeira instituição do Brasil a ser autorizada a adquirir um lote de pistolas Glock no calibre .40, que é um novo calibre aí que está liberado para utilização nas guardas municipais. Hoje, a Guarda Civil Municipal São José dos Campos é referência para as outras cidades e eu acredito que até, né, para o estado e, por que não, para o mundo, né, que a gente tem aí a frota totalmente elétrica hoje, né, o de veículos todo... É a única frota de segurança pública do Ocidente, do Hemisfério Sul, que é 100% elétrica, totalmente elétrica. E isso diminuiu bastante os custos da... O custo operacional, nós economizamos algo em torno de R$ 858 mil em combustíveis, mais aí uns R$ 150 mil em óleos lubrificantes e deixamos de emitir 400 toneladas de monóxido de carbono no meio ambiente de São José dos Campos. E nós temos também, é legal a gente destacar e falar um pouquinho com você, que é o novo comandante, essa questão dos novos guardas que prestaram concurso, né, passaram no concurso e já estão aptos e trabalhando. É uma nova geração, né, uma preparação nova. Hoje, a Guarda trabalha com inteligência. Sim, utilizando a base de conhecimento, de tecnologia, de informação, agregando inteligência na ação para a prevenção. E com relação aos guardas civis, nós formamos 70 guardas civis, entregamos no começo do ano de 2019 e estamos, nesse momento, com o processo de formação de mais 30 guardas civis municipais que estão na escola, serão entregues em abril de 2020. Eu acho que isso é importante para a nossa cidade, né? E hoje, qual o foco da Guarda Civil Municipal? A gente vê muitas viaturas circulando, a região periférica de São José dos Campos, a região central. E vocês estão focados em quê? O nosso foco, ele é na prevenção ao delito e aos atos infracionais. Ou seja, aquilo que vai contra o ordenamento urbano, contra os regulamentos, regramentos da cidade e a prevenção ao delito. E isso é, em geral, ou só focado ao patrimônio público? Não, nós temos um foco específico no patrimônio público, que a nossa Constituição determina que a instituição é criada para a proteção dos bens, serviços e instalações. Mas nós temos uma lei federal, a Lei 3022, que abre um pouco mais o leque. O que nós escolhemos em São José dos Campos? Ontem, participei de uma reunião no Consegue Leste, aqui na região leste, no Senac. E o Coronel Luiz Alves, que é o comandante do 1º Batalhão, eu me senti bastante honrado, lisonjeado, ele falar que a instituição Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, ela é diferenciada, porque ela respeita o campo institucional, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal. Ela não avança sobre esses campos. Não tenho a menor dúvida. Hoje nós temos na Polícia Militar os comandantes com um pensamento completamente diferente, uma filosofia nova, de aplicar, de combater o crime, enfim, com inteligência, como falamos agora há pouco. Tem o Coronel Eduardo Starnelles, comandante do CPI 1, uma pessoa que dispensa comentários pela sua capacidade e o carisma que tem com a população. E o Coronel Luiz Alves, que veio também do Corpo de Bombeiros, com uma nova filosofia, um novo jeito de tratar a população e de lidar com a polícia, eu acho que fechou essa parceria Guarda Municipal e Polícia Militar. Cria uma sinergia, cria uma integração, que ela fica até quase que espontânea. Nós temos a operação, falando em integração, nós temos a operação integrada uma vez por mês, que reúne todas as forças de segurança. Esse trabalho só vem a somar no conjunto de resultados positivos. São José dos Campos, Tony, e telespectadores, está vivendo os menores índices criminais da década. E isso não é mágica, isso é esforço, isso é trabalho. Muito bem, eu quero pedir para o Elvis aguardar um minutinho ali, nós vamos continuar conversando. Eu quero até destacar aqui uma ocorrência que nós divulgamos aqui, um sujeito que estava roubando as pessoas aí, ou seja, desafiando a justiça, as forças de segurança e a Guarda Municipal foi responsável em prender esse indivíduo. A gente volta daqui a pouco, eu pedi para o senhor aguardar ali. Claro. Só para a gente lembrar dos nossos patrocinadores, eu quero perguntar para você. Você já conhece a unidade do COP em São José dos Campos? Então conheça, porque lá, com toda certeza, você vai recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Confira. São José dos Campos está em festa com a inauguração de mais uma unidade do Centro Odontológico do Povo. E desta vez é na Zona Norte e você não pode ficar de fora com o melhor controle de qualidade bucal da cidade. Quem conhece, confia. Venha cuidar da sua saúde bucal. Só o COP tem o melhor atendimento para os seus pacientes, com ambiente climatizado e mais de 10 salas para melhor atender você. Avenida Rui Barbosa, número 2370, em Santana, zona norte da cidade. Avenida Rui Barbosa, número 2370, em Santana, na região norte. Aproveite para você cuidar da sua saúde bucal. Não saia daí. Continue com a gente. A gente continua conversando com o comandante da Guarda Civil Municipal, Elvis de Jesus, depois do intervalo. E tem o sorteio da gargantilha, mais uma, mais um presente. Já, já o telefone vai ser estampado na tela para você já ir ligando para concorrer a essa gargantilha folheada a ouro, banhada a ouro. Coisa de primeira. Tudo aqui em Ritmo de Natal. Voltamos já. Música 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 Música